Almondegas Meier Fryer Receita super prática, fácil e sem deixar sujeira na sua cozinha 500 gramas de carne moída 1 colher de sopa de alho 1 colher de chá de sal E uma pitada de pimenta 1 ovo E 2 colheres de sopa de farinha de trigo Em uma tigela nós vamos misturar os temperos E o alho Vamos misturar bem Agora nós vamos acrescentar o ovo E aqui eu indico que você coloque literalmente a mão na carne Então nós vamos misturar aqui Que é o que vai dar liga Na nossa almôndega E já vamos misturar também a farinha Vamos misturar bem Esse é o segredinho da almôndega Até virar uma mistura homogênea E tirar todos esses pedacinhos aqui da farinha, certo? E aí, perfeito Agora nós vamos fazer as bolinhas Com um pouquinho de óleo nas mãos A gente vai começar a fazer as bolinhas Aqui é a nossa onda Eu vou colocar elas aqui E vamos fazendo uma outra Aqui estão nossas almôndegas prontinhas Agora a gente vai pegar o cesto da airfryer E colocar elas ali Eu vou colocar 160 graus 20 minutinhos Ó, vou dar um closezinho aqui pra vocês Ela já tá com o douradinho Já passando Olha só Faltando 10 minutinhos, tá vendo? Vou dar mais uma olhadinha E aí você vai olhando Se tá num ponto que você gosta É só você desligar Perfeitinhas Agora vamos colocar na nossa mesa Prontinhas As nossas almôndegas A gente retira tudo do cesto E coloca elas Aí vocês podem ver Olha aqui Toda essa gordurinha aqui da carne Olha É o que a gente deixa de ingerir Quando a gente prepara os alimentos na airfryer Agora vamos fritar o resto E já mostro pra vocês Prontinhas aqui as nossas almôndegas E agora vamos finalizar elas com o molhozinho vermelho Ah, que bem suculentas Muito deliciosas Aqui as nossas almôndegas Agora vamos servir aqui O nosso prato Algumas almôndegas E vamos experimentar Ver como é que ela ficou Se desmanchando Olha só Bem suculenta Olha só Olha só Olha só Olha só Uma delícia Olha só Tchau.